Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo. Eu me chamo Sustenas Silva. E esse canal é de alta segurança e responsabilidade, que tem o intuito de trazer resumo das novelas e acontecimentos. Então já deixa o seu jóia. E se inscreve no canal que vai ajudar muito. Colocamos vídeos todos os dias no canal. Resumo Triunfo do Amor, capítulo 136, segunda, 24 de maio. Max mostra a Maria o vídeo que gravou com Lolo em que ela acusa a dona Bernarda. Leandra diz a Heriberto que a vida está perdendo sentido para ela, por causa do vício perdeu o emprego na televisão e vive de um pequeno salário trabalhando para Guilherme a quem odeia. Vitória visita a dona Milagre para agradecer que tenha arrecadado dinheiro para pagar o resgate de sua filha. João Paulo conta a Vitória que Maria já tem seu sobrenome e ela fica bastante emocionada. Heriberto pede a Felipe que dê outra oportunidade a Leandra e diz que se responsabiliza por ela. Maria desamparada recebe um CD de Alonso com uma despedida e chora ao ver as imagens. Felipe demite Guilherme porque existe um vídeo que mostra claramente que ele tentou matar Osvaldo. Maria sofre mais um desmaio e Max fica feliz por acredita que ela está grávida. Resumo Triunfo do Amor, capítulo 137, terça, 25 de maio. Vitória diz a Antonieta que já sabe que a sua filha está grávida e fica triste por não poder abraçá-la. Fernanda agradece Heriberto por tê-lo operado, mas critica o médico por tentar se aproximar de sua mãe. Heriberto não esconde o interesse por Vitória, porém deixa claro que se ela decidir se reconciliar com Osvaldo, ele desaparecerá para sempre de sua vida. Bernardo está apreensivo e de péssimo humor por conta do desfile da Bienal, o que faz com que maltrate Rosane e Helena. Ao contrário dela, Vitória está tranquila e confiante no desempenho de sua equipe de trabalho. Bernardo desafia Vitória e diz que ela nunca mais voltará a ser a rainha da moda. Vitória sugere que ela espere o resultado do desfile. Pouco antes do desfile, Maria se sente mal. Rosana imediatamente avisa Bernardo e afirma que é provável que ela não consiga encerrar o desfile. Bernardo fica feliz e acredita que é uma obra de Deus. Helena fica furiosa ao descobrir que Maria desamparada está grávida. No final do desfile, Bernardo fica furiosa quando a casa Vitória é anunciada como a grande vencedora e Maria desamparada ganha o prêmio de melhor modelo. Durante a premiação, Vitória percebe que Maria tem um sangramento no nariz e na sequência ela desmaia. Resumo triunfo do amor, capítulo 138, quarta, 26 de maio. Eva conta a Bernarda que Maria desamparada passou mal depois do desfile. Leandra explica a Fernanda que beijou seu pai, porque se sentia só e desprotegida e, por um momento, pensou que ele poderia voltar a se apaixonar por ela. Mas Oswaldo deixou claro que só poderiam ser amigos e desde então só o vê como pai de seu filho. Depois de examinar Maria desamparada, Heriberto diz a Max de Vitória que ela se contaminou com o mesmo vírus que atingiu Alonso e é preciso que ela se mantenha isolada. Bernarda vai até a casa de Maria desamparada e, diante da impotência dos vizinhos, ela eleva o pequeno João Paulo. Maximiliano decide correr o risco de se contagiar para cuidar de Maria e pede aos pais que cuidem de seus filhos. Maria fica sabendo que está com o mesmo vírus que contagiou Alonso. Resumo Triunfo do Amor, capítulo 139, quinta, 27 de maio. Padre João Paulo, furioso, pergunta a mãe com que direito levou o filho de Maria desamparada. Bernarda afirma que Maria está doente e alguém precisa cuidar do bebê. Maria desamparada diz a Max que se precisa ficar isolada, pois tem algo grave e contagioso, por isso pede a ele que não vá vê-la, já que precisa cuidar dos bebês. O investigador diz a Oswaldo que as acusações que Lulu faz no vídeo são muito graves, mas não podem usá-las contra a dona Bernarda. Heriberto confidencia a Leandra que amou muito sua esposa e nunca pensou que voltaria a se apaixonar até que conheceu Vitória. Helena fica furiosa ao saber que o pequeno João Paulo está na casa de dona Bernarda e, por achar que ele é o culpado por sua infelicidade, decide asfixiá-lo. Bernarda surpreende. Maximiliano sente uma tontura, percebe que está sangrando pelo nariz e se dá conta que também está contaminado. Resumo Triunfo do Amor Capítulo 140 Sexta, 28 de maio Maria e Max vão para o hospital. Diante da difícil situação pela qual eles estão passando, Antonieta se oferece para cuidar dos bebês. Vitória chega furiosa na casa de dona Bernarda e exige que ela lhe entregue o pequeno João Paulo. O padre João Paulo diz a Vitória que sua mãe quer realmente mudar e pede que deixe o bebê com ela. Padre Jerônimo não acredita no arrependimento de Bernarda e ela é presa para fazer uma cariação com Lulu. Heriberto revela a Vitória e Leandra que Maximiliano se infectou com o mesmo vírus que Maria, mas seu caso é o mais grave, por isso pede autorização para que ele receba uma vacina que está sendo desenvolvida na Suíça. Leandra consola Vitória e diz que seus filhos não vão morrer. Eu já me despeço por aqui agradecendo a você por ficar até o fim. E não esquece de se inscrever no canal. Obrigado, fica com Deus e até logo.